Olá povo bom de piedade, a minha primeira palavra é gratidão. Gratidão pelo aumento da votação desse irmão de vocês. Uma votação expressiva. Gratidão pelo apoio do nosso prefeito Geraldinho, que também, juntamente com várias pessoas que nos apoiaram. E gratidão pela presença do meu querido Sandro, do meu querido Salomão e, especialmente, do meu querido Maurinho, nosso vereador. Todas as verbas que eu tenho enviado para a cidade de piedade, e não foram poucas, foram feitas através do meu querido companheiro Maurinho, que aqui está. Tratem bem desse companheiro. Ele é o representante real no meu mandato de piedade. Eu até brinco chamando ele de embaixador de piedade. Ele faz coisas, faz viagens, vai à Brasília, vem aqui no conselho do mandato, em busca de verba para a cidade. Ele que vai falar o que ele conquistou aqui agora. Fala aí, Maurinho. Vicentinho, primeiramente quero agradecer, em especial, ao seu mandato, especial a todos os conselheiros e o pessoal da sua equipe. E a gente conseguiu 300 mil reais para infraestrutura em piedade. Muito obrigado. Gratidão mesmo ao seu mandato. E toda a história do seu mandato foi quase 4 milhões de recursos para a piedade. Foram muitos recursos, Vicentinho. Gratidão. Obrigado. Obrigado, querido Mauro, Sandro, meu querido Salomão. Então, dizer, pessoal, que este foi o nosso último conselho. Fizemos 30 assembleias durante os mandatos todos. Eu não quero dizer para vocês um adeus. Eu quero dizer um até logo. Porque a luta continua. Ela continua neste momento pela eleição do presidente Lula, pela eleição do presidente Haddad, do governador Haddad, mas ela continua sempre em defesa da dignidade humana. Nós vamos nos encontrar nessas trincheiras coisas. E dizer que eu me sinto muito honrado por fazer parte dessa comunidade também de piedade. Gratidão.